Nós temos hoje a imensa honra de estarmos com o professor doutor Ives Gandra, que dispensa apresentações. Ives Gandra é um monumento da cultura brasileira, do direito brasileiro, do pensamento brasileiro, e tudo o que ele diz tem uma repercussão adequada à sua grandeza. E isso orgulha muito a Academia Brasileira de Filosofia tê-lo como membro titular e nos orgulha muito poder ter esse privilégio de estar com ele, ouvi-lo, e poder retirar dessa fala essas reflexões tão importantes para nortear a nossa caminhada no Brasil hoje, nesse momento, que é um momento difícil que nós vivemos, e não estou falando de pandemia, estou falando das questões espirituais, morais, estruturais, do funcionamento da sociedade brasileira, que vive uma crise que não é só uma crise aqui, é também uma crise no Ocidente inteiro. e o nosso tema de hoje é Família, Direito e Família, Desafios. O professor Ives Gandra tem uma longa produção, sólida, importantíssima, de grande significação sobre essa questão. Eu, antes de passar a palavra a ele, eu gostaria de fazer algumas, uma pequena consideração sobre esse assunto, até para introduzir o nosso tema. Nós vivemos hoje, eu imagino que de uma forma mais clara nos últimos 50 anos, embora o século XX inteiro tenha sido um século de ataque à família, violento, foi a União Soviética a primeira a desmontar as famílias, a separar pais e filhos. Os regimes socialistas, em geral, tiveram essa tendência, e prática, muitas vezes. E isso, no Ocidente, se configurou nos últimos 50 anos de uma forma muito intensa. Isso é uma crise profunda, as pessoas estão sofrendo muito com isso, com essa desagregação familiar. E há todo um avanço do direito, na direção até de consolidar essa desagregação. Então, eu vou colocar essa pergunta, que é também uma pergunta cheia de angústia, diante desse processo, ao nosso eminente acadêmico, confrade, professor doutor Ibis Gantra. Qual é, como o senhor vê essa questão hoje da família, entre nós, não só do ponto de vista do direito, mas também do ponto de vista filosófico, porque o senhor também é um filósofo do direito. Como o senhor vê essa questão da família? E quais são as nossas perspectivas, e, principalmente, quais devem ser as nossas ações? Boa tarde, professor Ibis Gantra. Professor Ibis Gantra, é uma grande alegria aqui estar comigo, e, principalmente, para tratar de um tema que me é muito caro. Quando eu presidi a União de Vídeos Católicos de São Paulo, nós publicamos um livro com diversos autores, eu e o Paulo Bárcio Carvalho, que é professor titular e emérito da USP, da PUC de São Paulo, um livro titular Família na Constituição, com diversos autores de renome na área do direito. É interessante, quem participou dos debates constituintes, eu fui convidado algumas vezes para audiências públicas, percebendo que, efetivamente, o constituinte teve preocupação com a família. Eu não quero dizer que seja esta, hoje, a interpretação que muitos magistrados estão dando, porque não participaram, inclusive, dos debates constituintes, alterando um pouco aquilo que foi colocado. Se pegar, por exemplo, o que foi colocado no artigo 226 da Constituição, nós encontramos o 226 com a seguinte observação. A família é a base da sociedade, o Estado tudo fará para protegê-la. O que vale dizer, em última análise, é de que todo o arcabouço constitucional para a proteção da sociedade brasileira se baseava na família. O que o Rui Barbosa dizia, que a família, o Estado é a família largada, na família estendida, é que, evidentemente, é a família que gera ploro, que dá continuidade, porque o Estado existe em função da existência de território, de poder, mas sem povo não existe. E quem cria o povo é, evidentemente, a família. Então, eles colocaram no artigo 226, que era a base da sociedade, a expressão base da sociedade, tem uma importância extremamente relevante quando se percebe que foi o que o Constituinte colocou com o pensamento da lei maior, daquela lei que deve condicionar toda a legislação infraconstitucional. Por outro lado, nos cinco parágrafos, eles colocaram como é que teria que ser a família. Primeiro, o casamento, no parágrafo primeiro, teria que ser gratuito, porque, se ele vai proteger, o casamento é o maior instrumento para ter a base familiar, é aquilo que dá garantias jurídicas maiores à família. Eu estou aqui com o próprio livro que nós consideramos, que era a família na condição. Segundo dispositivo, o parágrafo segundo, é algo de importância fantástica ao ponto de haver um Instituto Brasileiro de Direito Religioso que defende a autonomia do direito religioso dentro do direito positivo. Diz que o casamento religioso terá o mesmo efeito do casamento civil na forma da lei. Quer dizer, considera que o casamento religioso, aquele casamento em que eles veem a presença de Deus, que o casamento religioso pressupõe qualquer que seja o credo, a existência de um criador do universo. Então, esse aspecto dos artigos segundo, parágrafo segundo, demonstra a importância que se dá à família, vendo que a própria família clássica, no momento em que a história foi se conformando, no momento em que passamos a ter os primeiros documentos, inclusive a partir, digamos, principalmente do povo judaico, quando efetivamente tivemos mais instrumentos dedicados à importância da família, do casamento, etc., eles deram ao casamento religioso os efeitos. Agora, no casamento terceiro, eles falam que o casamento, ou não o casamento, a união estável que teria uma aparência de casamento, teria, entre homem e mulher, seria reconhecido pelo Estado. Fala entre homem e mulher. E na Constituinte foi discutido se poderia haver o casamento de homossexual. e eles não aceitaram. Os Constituintes disseram que tem que ser entre homem e mulher. Porque quem fez a Constituição, não a Constituição feita pelo Supremo, quem redigiu a Constituição, faz menção. Eu não tenho nenhum preconceito contra os homossexuais. Mas não foi o que foi discutido na Constituinte. Aquela união estável para dar um estatuto jurídico de maior garantia. No parágrafo quarto, o Constituinte ainda fala em homem e mulher. Diz o seguinte, se por acaso falecer o homem ou a mulher, ou eles se separarem, mas haver prole, vai continuar sendo unidade familiar àquela. Ou o marido, ou a mulher, ou o homem, ou a mulher, com a prole resultante dessa união, será considerada unidade. E o parágrafo quinto é importantíssimo, porque elimina aqueles preconceitos no passado, que o pátrio poder teria que ser exercido pelo homem, etc. O pátrio poder será exercido indistintamente pelo homem e pela mulher. O que vale dizer? Nós passamos a ter, dentro do... Passamos a ter... Vocês estão me ouvindo? Ouvi sair do... Estão me ouvindo? Passamos a ter, dentro da Constituição, uma clareza que a união seria exclusivamente entre homem e mulher. Não se admitiria outra forma de família ser protegida pela Constituição. Isto é o que foi colocado. Na França, quando foi discutido se poderia haver casamento entre homossexuais, o mesmo programa que foi levado à Suprema Corte Brasileira, foi levado dois meses antes para o Conselho Constitucional da França. O que é o Conselho Constitucional da França? O Conselho Constitucional é o Tribunal Constitucional da França. Eles têm um Tribunal de Justiça normal, aliás, é um ramo da administração da justiça, e tem um Conselho Constitucional que é o Tribunal Constitucional. Qual foi a reação do Tribunal Constitucional? Ele disse, olha, nós não podemos redigir uma Constituição. Vocês querem que se torne casamento possível entre pessoas do mesmo sexo, vão à Assembleia Nacional. Mas não é o Poder Judiciário que tem que criar uma nova hipótese que não está na Constituição da Constituição Francesa. E realmente não aceitou o preito feito pelos homossexuais franceses. Eles foram ao Congresso Nacional ou a melhor Assembleia Nacional e conseguiram a lei através do Poder Legislativo. No Brasil aconteceu o contrário. O Supremo Federal disse assim que a Constituição falou sempre em homem e mulher, mas, na interpretação do Supremo, não impediu. Ora, não é o problema de não impedir, é o problema de que foi discutido que teria que ser entre homem e mulher. ela impediu se nós fomos aos debates constituintes, eles deixaram que teria que ser entre homem e mulher. Eu não tenho preconceito, eu acho que a matéria teria que ser decidida pelo Poder Legislativo, mas o Supremo não poderia ter criado uma hipótese constitucional como se fosse poder constituinte, como se tivesse sido eleito por 140 milhões de brasileiros quando foi eleito por um homem só. e nós passamos a ter, por força da decisão do Supremo e não da Assembleia Nacional Constituinte, uma hipótese que os constituintes não quiseram, decididamente, falam apenas em homem e mulher, criando a família também de pares do mesmo sexo, que eles poderiam ter as garantias, fazer em sociedades entre eles, garantias, mas não era aquela família base da sociedade, como está colocado no artigo 226, e que o Estado fará para proteger aquela família que é a sociedade alargada, aquela família que gera prole pelas suas próprias forças e que, efetivamente, dá continuidade ao próprio Estado. Ora, isso trouxe, evidentemente, um problema sério. por exemplo, casamento religioso. Casamento religioso não pode ser entre homossexuais. Todas as religiões que têm Deus, entende, não admitem. Por exemplo, é evidente quando o Papa faz menção ao respeito aos homossexuais, é um respeito que todos nós temos que ter nas pessoas que fazem as suas opções. Mas casamento como está, como origem, até antropológica no sentido, de se procurar saber por que razão sempre se protegeu nas diversas constituições da família, é aquela família capaz de gerar prole e permitir que a prole se desenvolva naturalmente nas suas opções naturais, isto é, nas opções normais do gênero masculino e do gênero feminino. Entende? Então, a impressão que eu tenho é que o Supremo, ao contrário do Conselho Constitucional da França, que mandou ser discutido na Assembleia Nacional, quando fez isso, se transformou no legislador positivo e violou a Constituição, violou o que o pensamento constitucional tinha dito. Isso eu escrevi em diversos artigos e nos próprios livros, nesse mesmo, eu faço a crítica, com todo o respeito que tenho, são eminentes autores, são eminentes juristas, tenho livros escritos com sete dos onze ministros que lá estão hoje assentados no Supremo Tribunal Federal e, por essa razão, os admiro muito. Mas, mas, nesse ponto, se equivocar. Nós temos que defender a família. E é interessante, no atual governo federal, foi criado no Ministério de Direitos Humanos uma Secretaria Nacional da Família. Então, é uma Secretaria de Estado. E quem está lá na Secretaria de Estado é uma confreira nossa, da Confreiraria da Academia Brasileira de Filosofia. E é minha filha, entende? Me lembro que a Mões, quando o Vasco e a Gama chegou para o Samborim e começou a dizer que outro imporça louvar esforço alheio, coisa que se admira e se deseja. Mas louvar os meus próprios me arreceio, que louvor tão suspeito mal me seja, dizia o Camões nos luzes. É muito difícil falar da minha filha sendo pai, apesar de ser nossa confreira na Academia Brasileira de Filosofia. mas ela está fazendo um trabalho muito bom e um dos aspectos que me impressiona, ela conseguiu, com liderança do Brasil, entende? Com 34, 36 países, assinatura da Declaração de Genebra, valorizando a família clássica. Com 36 países sobre a liderança do Brasil em Genebra, para valorizando a família, aquela família que, no direito brasileiro, o casamento religioso tem o mesmo efeito do casamento civil, embora nos termos da lei eu tenho algumas críticas a fazer à lei que foi feita redutora daquilo que o constituinte não criou objeções. Mas, a meu ver, é esta família que se tem que proteger, é esta família que gera o Estado, é essa família que dá a garantia, é essa família que nós vemos, enfim, classicamente apresentada em todos os autores. Na nossa filosofia, por exemplo, quando examinamos os próprios, por exemplo, mais liberdade que havia em relação aos próprios filósofos gregos, desde os pré-socráticos até chegarmos, e eles, nós sabemos perfeitamente, que às vezes tinham tendências para um certo homossexualismo entre a classe mais culta, com as etaíras que nós vemos, nós vemos também que, entretanto, a família, como se analisava, era para ser respeitada. se nós analisarmos o escrito de Aristóteles e de Pastão que geraram os pensamentos, enfim, dos dois grandes filósofos católicos que são Santo Agostinho e Santo Antônio, São Tomás de Aquino, mesmo em relação à filosofia, por incrível que pareça, a filosofia já maometana no sentido de Averroes, Avicena, Alfarabe, nós vemos a influência da filosofia grega, esses grandes pensadores que também influenciaram o nosso Tomás de Aquino, Abelard e outros em pleno século XII, XII e XIII, que foi um século de grande produção católica no campo da filosofia, a filosofia desse século é praticamente no Ocidente uma filosofia católica, uma filosofia cristã, melhor dizendo, nós verificamos que a família é sempre valorizada. Então, aqui é o que essa desfiguração que se pretende fazer, considerando que, por exemplo, que não há gênero, que o menino e a menina quando nascem não têm gênero. Ora, biologicamente têm gênero, não há como contestar, dizer o seguinte, não, eles não sabem se são menino ou menina, geneticamente, eles têm os seus aparelhos genitais e demonstram o que é o gênero. é inútil dizer que psicologicamente, como presidente, vamos fazer aos 3, 4, 5 anos, fazer com que a criança entende, faça a sua opção, quando é incapaz de fazer, nós sabemos que o próprio instinto sexual começa a aparecer na adolescência, propriamente, o que nós vemos de rigor é o seguinte, que ele faça a opção sexual depois, é um direito de liberdade que tem, mas não se pode incutir na mentalidade da juventude, de infância, de crianças que não têm conhecimento, entende, de poderes, não, é só para mostrar que os gêneros são iguais, agora você de 5 anos tem que ir vestido de menino e você vestido de menino, entende, essa ideologia do gênero, escrevemos um outro livro também, pela UJU Castro, também com a coordenação minha, de Paulo Barros de Carvalho, sobre a ideologia do gênero, que efetivamente afeta o conceito familiar da educação que os pais podem dar, os pais é que devem orientar na família a educação dos filhos, eles têm que ter a informação dada pelos colégios, a informação dada pelos professores, mas aquela informação moral, novamente, tem que vir da família, então, dentro dessa linha é que eu entendo que efetivamente a criação de uma secretária nacional de família, com essa luta que se está fazendo, não só no Brasil, mas nesses países que já aderiram à declaração da Convenção de Genebra, é algo que eu acho que nós temos, inclusive na Academia Brasileira de Filosofia, defender, sem nenhum preconceito contra certas desfigurações que sejam apresentadas, mas, e sem preconceito com as opções que os outros venham a fazer, mas família, como foi colocado na Constituição, é aquela família criada entre homem e mulher, é isso que está escrito na Constituição, e não aquela que o Supremo criou sem ter autoridade, sem ter legitimidade, sem poder fazer, porque a função do Supremo pelo artigo 102 da Constituição é exclusivamente de ser guardião da Constituição e não um constituinte derivado. Agora, fico à disposição, meu caro professor Edgar, para as questões sendo apresentadas e podamos discutir. Professor Ides, fico realmente, eu acho que motivo de satisfação para nós também que um membro da academia, a doutora Ângela, comande esse processo. Agora, eu lhe faço uma pergunta. As ações contra a família, quer dizer, o senhor já apontou aí uma questão legal, uma série de decisões jurídicas que criaram uma certa, na sociedade, uma certa confusão sobre esse tema constitucional, que, como o senhor expôs aí, é muito claro, é muito cristalino na sua... Mas os ataques contra a família, eles vêm de muitos lugares, eles vêm do sistema educacional, da mídia, e um dos seus objetivos é quebrar as relações de respeito e consideração. E isso é um tema, como o senhor colocou, está nos 10 mandamentos, respeitarás, pai e mãe, esse elemento é um elemento fundamental, não só para a estabilidade da família, mas também para o aprendizado, porque ensina o respeito à experiência. Há uma série de questões envolvidas nisso que permitem a consolidação de processos formativos consistentes e personalidades consistentes. O ataque contra isso vem de todos os lugares. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor acha que é o objetivo disso? Qual é o objetivo disso? Veja o seguinte, estou ligado, nós temos uma academia brasileira de filosofia que, evidentemente, nós estudamos, quando, enfim, estávamos nos bancos acadêmicos, nos primeiros escritos, a obra de Marx e de Engels. Engels defendia a famosa família de indígenas americanos, que era uma família múltipla, que hoje estão querendo discutir no Supremo Tribunal Federal dois ou três maridos com três ou quatro mulheres, todos vivendo em conjunto, uma promiscuidade absoluta. Mas o... E se nós analisarmos a influência do pensamento de Marx em determinados regimes totalitários, entende? Nós vamos indicar o seguinte, quando, por exemplo, a Revolução Milsef, em 1917, que, primeiro o Lenine, depois o Stalin insume e a ditadura das mais violentas do mundo com expurros monumentais que houve na Rússia, em Stalin, em medo de guerra, depois, nós vamos verificar o seguinte, lá, o regime totalitário de esquerda, entende? Não queria que a família fosse educada pelos pais. O Estado é que dava... O ensino era feito pelo Estado. Quer dizer, por exemplo, a religião foi afastada e quem professava qualquer uma religião, esse não podia ter acesso a nenhum cargo público, etc. Eu mesmo, quando recebi o isolamento honoriscal da Universidade de Craiova, na Romênia, vi alguns tempos católicos construídos ainda no tempo que esquece de cor, em que a igreja tinha que descer uma pequena rampa e ela tinha que ficar num subsolo, porque não podiam admitir um culto que ficasse acima da possibilidade do culto popular, do poder, a chamada famosa Casa do Povo, que era um imprévio que ocupava um quarteirão inteiro. Então, o que acontece é o seguinte, os pais perderam o controle e dentro da esquerda nós vimos o seguinte, o Estado era tudo, teriam que responder, a educação era feita por eles, etc. Se nós pegarmos, por exemplo, já quando vem a Segunda Guerra Mundial e termina a Segunda Guerra Mundial, quando há um movimento de esquerda forte na França, foi a época que eu estudei na França, em 1953, L'Humanité ainda era um jornal de uma importância muito grande na França, pensamento de esquerda. se pegarmos no livro de Simone de Beauvoir, Le Mandaré, nós vamos ver no livro dela, da Simone, em que eles sabiam o que estava acontecendo na Rússia, os personagens que eram favoráveis à esquerda, sabe, a própria Simone de Beauvoir, etc., e o pessoal, eles davam, era uma espécie de romance autobiográfico da Simone de Beauvoir, ela, de Beauvoir, ela mostrava que eles tinham que esconder tudo para o ocidente daquilo que acontecia. Uma liberdade normal é a própria Simone e o Sartre não constituem provavelmente uma família, cada um com uma liberdade muito grande de ter a sua vida privada e tal. Agora, nós vamos admitir que hoje há uma influência do pensamento, aquele pensamento que foi sendo desfigurado com fracasso, qualquer hora no meio de Berlim, etc., mas, digamos, as sementes daquele pensamento são nós ainda continuamos em uma parte da elite brasileira da chamada elite intelectual, principalmente daquelas que têm acesso à família. O senhor hoje está na Secretaria de Educação do governo do Rio de Janeiro. O senhor deve sentir a influência, entende, muitas vezes de querer teses da liberdade do Estado, os pais não têm que educar, nós temos que fazer a liberdade de pensamento de professora que está o que é bom para os alunos, entende? E isso prejudica muito a formação daqueles jovens e, quando entram, vão recebendo aquela influência desde os bancos, sem que se possa ter essa liberdade da pressão dos pais para que eles possam dar, muitas vezes, meio conflito entre a sua moral dentro de casa e a moral que o Poir começa a apresentar, principalmente as escolas que querem aceitar programas vindo de cima, programas esses que muitas vezes estão contra a moral familiar, entende? Então, dentro dessa linha é que a luta é uma luta difícil e creio que tenha sido por essa razão que o governo federal resolveu criar, pela primeira vez na história do Brasil, uma Secretaria de Estado e a Secretaria Nacional da Família, com esse intuito de resgatar a imagem clássica de uma família, que é uma imagem que facilita nós voltarmos aos fazões padrões no ar. Mas eu sou, nesse meu último livro, o Dr. Edgar, A Era dos Desafios, eu procuro mostrar que, apesar de tudo, eu sou um otimista, porque o livro Na Era dos Desafios, eu acho que a humanidade vai evoluindo, como dizia Vico, através de espirais, sendo que a última, parte mais baixa da última espiral é mais alta que a parte mais baixa da espiral anterior. Nós estamos vivendo agora, do ponto de vista moral, com essa tentativa de dizer, uma queda no sentido dessa moral familiar que é fundamental preservar para que a sociedade, não é um problema de ser moral clássica, é aquela em que, na história da humanidade, sempre foi dando base à formação de todas as sociedades. Mas eu sou otimista porque, no fundo, está havendo reação. Essa própria declaração assinada no ano passado da Convenção de Janeiro, foram 34, 36 países, países importantes assinados. Então, a sensação que eu tenho, minha filha, a nossa confeira, foi algumas vezes da ONU defender a criação da declaração com muita aceitação das comissões específicas que trataram. Eu creio que está havendo uma reação dos próprios pais, das próprias famílias, que estão percebendo essa necessidade. Agora, é uma luta hercúlea que Políbio, um grande historiador, que todos conhecem aqui, embora grego, na Roma, quando ele examinava a queda da moral romana, etc., me mostrava o seguinte, há momentos da história que nós temos essa desfiguração de costumes que muitas vezes representam também o início da queda das civilizações, de determinadas civilizações. Digamos isso com a queda de Atenas, quando teve que enfrentar a Esparta e perdeu, já naquela época em que a moral era muito mais elástica, em Roma, no Ocidente, quando aquilo começou também, no nível de império, mesmo na época da chamada Pax Romana, mesmo dos slases. Entendo que nós sentimos que isso é próprio de determinados momentos da civilização, mas pode combater. E é interessante o seguinte, por exemplo, quando se pega na China, nada obstante a esquerda soviética ter desfigurado um pouco o sentido, se nós formos para a China em um determinado momento, começou a haver uma valorização para algum alto. depois de ter feito toda aquela expulga, etc., começou a perceber que se nós começarmos a perder o centro da família, nós não vamos ter povo. E é interessante, um povo que desfigura a família, ele perde as suas raízes, a sua autenticidade. Então, eu entendo que está recebendo ataques de todos os lados, mas está havendo reações também. E vou mais longe, um dado que eu esqueci, as jornadas mundiais da juventude até antes da pandemia eram fantásticas, mesmo aquilo que nós vimos aí no Rio de Janeiro em 2014, foi algo monumental, a juventude toda na rua, quer dizer, enchendo as praias, o que vale dizer, o jovem está esperando, esperando, enfim, tese, como professor universitário que os amigos são e eu também, entende, quando o jovem percebe alguma coisa em que possa acreditar, o jovem se entrega de peito aberto, não é? Então, é isto que eu tenho a impressão que a nossa função com professores é de incentivar, de estimular. E o senhor falou muito bem, a nossa academia tem um compromisso que é histórico, na verdade, até por tradição, você vê que, entre os nossos membros fundadores, está Dom Estêvão Bittencourt, por exemplo, e outras personalidades importantes do pensamento, que sempre tiveram uma visão de mundo muito voltada para aquilo que é, para o real e para aquilo que o ser humano é e o que ele, como diria São Tomás, aquilo que nós estamos condenados a ser, nós somos aquilo que temos que ser. E essa visão real das coisas que hoje está dissolvida num mundo de ilusões muito grandes, que as pessoas compram, porque, por conta da arrogância natural do nosso mundo, na nossa cultura consumista e permissiva, elas não dão às pessoas a satisfação que elas pretendem ter. Eu tinha um professor que me dizia sempre o seguinte, me diga, a verdade é que o iluminismo não deu aos homens o que ele prometeu. Quer dizer, o iluminismo prometeu aos seres humanos uma existência sem dores, sem sofrimentos, sem pecados, mas ele aprofundou o sofrimento humano numa dimensão nunca antes vista, porque, na verdade, professor Ganda, tudo isso que o senhor está comentando aí, longe, todo esse processo, longe de dar ao ser humano felicidade, integridade, lhe dá sofrimento apenas, e sofrimentos cada vez maiores. Eu queria ouvir sobre isso, sobre essa questão existencial, questão existencial do homem contemporâneo nesse mundo onde as coisas são tão intencionalmente confusas. mas eu tenho a impressão que mesmo em questão existencial, evidentemente, o mundo ele vai se valorizando à medida que nós vamos evoluindo. Se nós analisarmos, por exemplo, determinadas conquistas que vão sendo feitas, os dinossauros viveram 150 milhões de anos. nós temos de homo sapiens entre 200 a 300 mil anos. Mas a civilização de Cro-Magnon, por exemplo, 20 mil anos atrás, as pinturas rupestres, etc. Exaulado, 150 milhões de anos de dinossauros não representam nada. Agora se encontra uma cesta de 10 mil anos atrás. Esse milagre, 10 mil anos no relógio do tempo de um universo que tem 15 bilhões de anos não representa absolutamente nada. Há 6 mil anos atrás, nós temos os primeiros, a escravidão era um instrumento que ganhava ser uma batalha. Quem lê, por exemplo, o Juzué conquistando a terra da promissão, cada cidade que conquistava, Juzué passava fio de espada os velhos, os homens e as mulheres e as crianças para não deixar ninguém naquela cidade. É o que está no livro do Jair, porque era algo admissível. Há 2 mil anos atrás, um cidadão dá uma festa e porque ele fez uma promessa para uma dançarina dizendo que era metade do meu reino, ela pediu a cabeça do cidadão, ele sem julgamento, sem nada, manda cortar e dá a cabeça para não ficar mal com os seus convidados. Hoje, nós não temos a admitir. em 2014, quando vê um dos seus nobres ter uma residência melhor que a dele, manda matar o seu nobre e daí vai para o Versailles. Se nós examinarmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos depois do Holocausto, que foi algo violentíssimo, faz-se a condenação dos primeiros nazistas, os 21 primeiros julgados, em 1º de outubro de 1946, e nós temos em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós temos evoluído numa rapidez monumental em função do relógio do tempo. Nós não estamos falando em milhões de anos, estamos falando em centenas ou milhares de anos, mas ultimamente de 6 mil anos da história narrada propriamente lida, do documento de Sinué no Egito para cá, são 6 mil anos atrás. Eu tenho a impressão que nós vamos evoluir. Do ponto de vista de Zancel, entretanto, nós temos, se pegarmos, por exemplo, a condição dos favelados aqui no Brasil, mas se nós pegarmos a condição dos escravos da greba em plena Idade Média, a forma como eles viviam, se nós pegarmos no século XIX, os operários do século XIX, nós ganhamos um terreno monumental em pouco mais, menos de 200 anos. Não tem a impressão que nós estamos aumentando. O Roberto Bárbio, quando na Era dos Direitos, escreve o seguinte, que o século XX foi a sécula da enunciação dos direitos, e o século XXI será a era da garantia dos direitos enunciados no século XX, é realmente o que nós vamos ter que criar nesse século e estamos vendo. agora, indiscutivelmente, todo o crescimento se faz com dores. De qualquer maneira, como dizia o Vito, o que eu gosto do Vito, a teoria das espirais, é que, basicamente, hoje, os sofrimentos, pega-se, por exemplo, o que deve ter sido a peste negra na época, sem hospitais, sem nada, em que um terço da população europeia morreu, e agora, por pior que seja, morrem alguns sem poder ter leito do hospital, a gente está vendo tratamento, a vacina distribuída gratuitamente. Quer dizer, isto, por exemplo, seria inconcebível verificar os nobres distribuindo para o povo que estava morrendo na peste lá qualquer coisa, que morram, vamos até ficar longe deles, não queremos estar perto. Então, eu tenho a impressão que há evolução, agora, no relógio do tempo, essa evolução está sendo muito rápida. No relógio da nossa existência, de pouco mais do que quando alguém vive 100 anos é um milagre, é evidente que dá a impressão que nós não avançamos nada, ao contrário, vivemos sempre numa crise. Mas, se meu livro era um desafio, eu sou mais otimista, apesar dos meus 86 anos, apesar dos meus anos, eu continuo sendo otimista. E, apesar de ter sofrido muito, eu casado há 62 anos com uma namorada que era minha colega de turma na faculdade, começamos a namorar, antes de entrar na faculdade, entramos juntos, ela faleceu por Covid, há dois meses atrás, eu sofri muito embora, por acreditar em Deus, ter certeza que estava casado com uma santa, estou convencido que ela está continuando do meu lado a me orientar na educação de filhos, netos, etc., de tão maneira que, apesar de sofrer com tudo isso, eu estou convencido que nós estamos progredindo. Sou um otimista em relação ao futuro, só que é um futuro a tal longo prazo, entende, que nós mesmos da academia são as gerações futuras que vamos ver uma melhora com a subentação para o futuro. Eu entendo, há uma evolução moral, de qualquer forma, nós não paramos, e a questão do direito, como o senhor colocou muito bem, podemos perceber claramente essa evolução, esse desenvolvimento. Nós temos aqui algumas perguntas, quem quiser fazer uma pergunta pode colocar, botar aqui primeiro por escrito. O nosso acadêmico, Jorge Trindade, faz aqui a seguinte pergunta, como o nosso confrade vê a sociedade pós-pandemia? Eu tenho a impressão que vai ser uma sociedade nova, não é? Em primeiro lugar, nós estamos vacinando o mundo, vamos levar um tempo, um ou dois anos, para que toda a humanidade seja vacinada, mas nós não sabemos as consequências de tudo isso, e nós não temos ainda um remédio contra esse vírus. Alguns médicos amigos meus, por exemplo, o Raul Kutai, os médicos cuidados da minha esposa, e quatro familiares que tiveram com o vírus e o sedimento recuperado, eles não sabem se nós vamos ter uma renovação permanente das mutações de vírus, necessidade de novas vacinas, etc., se vamos ter que enfrentar problemas aí maiores no futuro, a própria medicina vai ter que evoluir num outro campo de uma prevenção agora das pandemias que podem acontecer como aconteceu essa, entende? Mas eu vejo que o grande problema que nós vamos ter de enfrentar no futuro, em primeiro lugar, é o problema pós-pandemia decorrente da quebra do ritmo da economia mundial. Agora, hoje mesmo, os países europeus estão se reunindo para ver como é que eles vão enfrentar essa nova onda da pandemia lá na Europa. O sistema de saúde, nenhum sistema de saúde no mundo inteiro estava preparado para enfrentar. então, essa quebra do ritmo da economia, a necessidade de ter que alimentar a população, o problema nós vamos ter que indiscutivelmente enfrentar o problema da automação dentro da vida normal de cada um de nós. Cada um está hoje em home office, nós estamos aqui conversando. Quando eu fiz a minha primeira essa pandemia, eu tinha que importar livros, ficava esperando, desesperado que o livro chegasse para poder fornecer essas licitações. Hoje, você acessa qualquer biblioteca na hora. o que ocorre é a velocidade com que o homem vai sendo substituído pela máquina e a máquina cada vez mais inteligente. Muitas vezes, nós não conseguimos acompanhar a máquina. Eu me lembro do primeiro celular que eu tive, o primeiro celular, a primeira calculadora pequena, eu tinha aquelas calculadoras antigas na década de 58, era uma calculadora que só fazia seis casas, eu tinha que fazer a operação, era uma espécie de sorobã japonês colocado. Quando olhávamos os computadores da Segunda Guerra Mundial, que pegavam salas inteiras, hoje você tem tudo num pequeno celular, o acesso monumental a tudo, entende? Põe as orquestras de todo mundo ouvindo num celular, entende? Sem nenhuma preocupação, em qualquer lugar. O segundo ponto que eu acho que vai ser um programa também de natureza econômica, o mundo terço do celular, é o programa da substituição e como fazer com a mão de obra ociosa competente. As universidades formando cada vez mais tempo para a população atingir da universidade, o que é muito bom e temos um programa de como aproveitar toda essa mão de obra que aí está. E, a meu ver, é um terceiro problema e esse é o problema mais agudo, é como conseguimos o diálogo entre as nações em nível de as nações serem iguais, como pressupõe a organização das nações unidas, em que todos os países são iguais na Assembleia Geral, têm muitas votos, mas, decididamente, direito de ingerência, direito de mais forte, conceito de segurança, os problemas diversos possíveis para as cinco nações, determinados controles em que se percebe que as nações mais ou menos desenvolvidas, os cidadãos são mais ou menos competentes. Eu me lembro em 1981, o senhor Ligar foi convidado pelo governo americano para passar três semanas com oito convidados de outros países, de países emergentes todos, para discutir o que eles chamavam de saídas para a década de 80. E, numa das reuniões que nós tivemos nove com o pessoal do Banco Mundial e um deles era o diretor do Finanças Altãim na Índia, uma alemã estava mostrando o sucesso do finalamento do Banco Mundial para um plano na Índia para reduzir a população, dizendo que eles tinham conseguido colocar no Código Penal com financiamento do Banco Mundial que toda mulher que tivesse três filhos seria condenada. Se ela não abortasse, ela seria condenada à prisão. E que aquilo foi um sucesso porque a província de Maharastra, elas teriam, naquela província, eles tinham conseguido esse sucesso ao ponto de ter reduzido a natalidade. Quando foi ao debate o Rajah, que era o indiano, ele expõe silêncio. Aí eu tomei a palavra e perguntei a ela o seguinte, isso que a senhora fez para o povo indiano, que é um povo de uma cultura, enfim, por ser uma civilização um pouco mais antiga do que a civilização americana, que a senhora conseguiu lá, a senhora teria coragem de defender aqui nos Estados Unidos. Mas a senhora lhe convia, eu disse, se a senhora apresentasse um projeto dizendo que qualquer americano que tivesse mais de dois filhos seria preso, como é que a senhora iria examinar? O que iriam considerar aqui nos Estados Unidos? Não, mas a senhora vai compreender o que a senhora quer dizer é o seguinte, é que os americanos são um povo superior e isso seria uma fronca do direito americano. Mas como os indianos, que têm uma cultura um pouquinho mais antiga e um pouquinho maior do que a cultura americana, quem lê toda a história de Mohan Jara, Mohan Jadaro, entende? Esses não, esses podem... Daí, quando ela foi encostada na parede, o vice-presidente lá do Banco Mundial que estava assistindo, participando também no debate, ele disse, olha, eu quero dizer o seguinte, aqui não há o consenso do Banco Mundial sobre isso, tomou imediatamente não a defesa americana, ela tomou o fato de que aquilo não era matéria pacífica dentro do Banco Mundial. Então, quer dizer, realmente nós vivemos aí, com certas circunstâncias que faz filosoicamente nível de existência, nós estamos evoluindo, mas o entendimento entre as nações, o entendimento entre os povos, das nações mais fortes e menos fortes, das nações em que são tratadas como os escravos da gleba em pleno da Idade Média, ainda vence essa, é uma terceira barreira que não vai ser muito fácil, até aquilo que eu sempre dei ler, está no meu livro Estado, Direito e Direito do Estado, de um Estado Universal, semelhante ao Star Trek, e a Federação conseguiu equacionar todos os problemas da humanidade, e daí levar o que se tinha vencido à civilização da Federação em relação aos outros povos de outros planetas, etc. Três perguntas, temos aqui três perguntas, que também eu vou fazer aqui, e dá por encerrada essa parte das perguntas. A Georgia pergunta o seguinte, como o direito pode contribuir para minorar a violência intrafamiliar? Eu tenho a impressão que aí, evidentemente, o direito é das normas, mas aí é um problema de formação cultural, não é? Professor Ligar, isso é que seria nas escolas fundamental que os professores ensinassem esse aspecto, entende? Os pais também, entende? A formação, mas temos aí o problema da mídia, entende? Hoje, cada vez mais pulverizada, influência, então, como saber selecionar tudo isso em relação àquilo que pode penetrar dentro da casa, sem ser um elemento de deterioração, sabendo de antemão, por exemplo, que as redes sociais têm esse aspecto extremamente positivo de liberdade de expressão, extremamente negativo de deterioração de valores que são valores que têm que ser preservados, é todo um trabalho de formação cultural, e eu sou melhor do que eu, como educador, que é, e secretário, a Secretaria de Educação sabe que é um dos grandes desafios que todos nós temos que enfrentar, mas temos que enfrentar, quer dizer, ver que vai se adquirindo cultura, vai se pondo, e vejo o seguinte, nesse ponto, eu entendo que que eles chamam de ataques, por exemplo, à religião, no Brasil, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa daquela da Folha e chegou a o seguinte resultado, para ela, de ateus agnóstico, nós temos 15 milhões de brasileiros, que representa que temos 195 milhões de brasileiros que acreditam em Deus, pode não ter religião, mas acreditam em Deus, e eu tenho a impressão que aí nós temos também que o fator, entende, daquilo de acreditar num valor superior e perceber que nós não viermos do nada, entende, em que podemos não entender, mas de tudo isso, qualquer judeu ignorante sabia aquilo que o Carl Sagan só soube no século XX que houve um Big Bang, qualquer judeu há 4 mil anos atrás, quando viu o Fiat Lux, eu quero o Fiat Lux, se não o Big Bang, o Carl Sagan levava 4 mil anos para chegar à conclusão de qualquer analfabeto do povo judaico já sabia entre as 12 trevas aquilo que estava no Gênesis, não é? Então, me faz lembrar aquela historiazinha de uma professora que no quadro negro estava defendendo que o mundo não vinha de Deus, que os alunos vinha do nada, que o foi e nada desapareceu, que não existe Deus, e tal. E quando foi o trabalho no recreio, ela saiu, quando voltou, estava escrito na lousa a professora é uma burra, ela ficou furiosa e queria saber qual é o aluno que fez isso porque eu vou dar zero, levantou, e nenhum aluno levantou. Daí um aluno levantou e disse professora, eu tenho a impressão que quem escreveu foi o nada. Se tudo isso pode ser o nada, era uma coisa muito mais fácil escrever o nada na lousa do que criar todo o universo, ser humano, o poder de ser para nós. Então, às vezes, eu tenho a impressão que, enfim, se aprofundar um pouco nos mistérios que estão além da vida, e é isso que exige cultura também. Na prática, há tanta gente que acredita, mas não há gente que acredita sentimentalmente, que vão se aprofundando nos estudos, nas religiões, nas buscas, do que está escrito, daquilo que foi verdade revelada, aprovada pela ciência depois. Então, e que, na época e na ocasião, tem uma... que há uma cultura também que se pode fazer nesse campo. E, evidente, que na medida que se acredita e se procura se aprofundar, há valores que, moralmente, vão sendo conformados na personalidade. Eu tenho a impressão que é uma realidade que é interessante. Eu tenho muito contato com jovem ainda, enfim, através da população acadêmica, de palestras, continuando em diversos lugares, e na própria universidade em que eu lecionei a vida inteira, em que temos o Instituto para Direito de Direito e Direito de Direito de Direito de Direito de Direito no Centro de Extensão Universitária que eu criei, lá em São Paulo, em 72. Estou sempre encontrado, principalmente, nos de população, mais recém-formados, do que é o jovem que está entrando. como, à medida que se vai lançando sementes para reflexão, principalmente perguntas e tal, as pessoas vão gostando de fazer a pesquisa de que há alguma coisa além do nada que deu origem a tudo. Eu acho que isso auxiliaria muitos valores morais se nós nos preocupássemos em conhecer mais em profundidade os diversos caminhos além da vida. Muito bem, é isso mesmo. Bom, mais duas perguntas. Eu vou ler as duas perguntas logo de uma vez. A primeira do Davi é a seguinte. Ao ouvir o doutor Ives, lembrei do livro Abolição do Homem, do C.S. Lewis. Ele já o leu? Primeira questão. Segunda questão. Perguntaria ao amigo doutor Ives, uma pergunta do Rafael Kanitsa. Qual o papel da família dentro de uma sociedade que vive entre o choque de informações dentro de um ambiente de pós-verdade? Primeiro, do C.S. Lewis, eu gosto muito, eu li, eu não sei a tradução em português que foi com esta, mas a tradução que eu faria era Viagem para Vênus. Eu não sei se é esse livro que ele está fazendo, em que ele coloca num novo planeta o mesmo dama de Adão, Eva e o demônio conversando para a criação de um novo mundo. Li o Mero Cristianismo, que é um livro excepcional do C.S. Lewis. Ele e o Tolkien eram grandes amigos, não é? e a interessante contou que também, apesar de o Sr. Janel ser um livro, uma tentativa de uma criação de uma mitologia dentro da Inglaterra, eram também um profundo espiritualista. Eu gostava muito do, gosto muito do C.S. Lewis e acho que ele era protestante, mas acho que era um dos grandes pensadores sobre e a perspectiva dele era uma perspectiva que vale a pena ser criada no Mero Cristianismo. É um livro fantástico em que ele, esse eu li em português, porque ele vai mostrando a importância da civilização cristã na conformação da cultura. Nós mesmos, todos aqui que somos professores universitários, universitários é fundamentalmente um fruto do cristianismo. No fim do século XV, 85% das universidades do mundo eram universidades cristãs e não reinóis. Entende? Eu tenho a impressão que se nós não valorizarmos a família, nós vamos levar muito mais tempo para que a humanidade evolua, como eu estou convencido que ela vai evoluir. Ela vai ter altos e baixos, mas ela vai evoluir. Agora, na medida que se valorizar a família nessa busca de valores e essa luta para as escolas, não é um problema, não é conservadorismo, é a defesa da família. Porque, por exemplo, quando se fala que há algumas conquistas da dignidade da pessoa humana, entende? o, por exemplo, o homicídio terino, o problema de se poder fazer o que bem entende, de não se respeitar, de se poder atingir a dignidade das pessoas com liberdade de expressão, eu acho que nós temos que ter os nossos comportamentos, entende? de certa forma, orientados. Evidentemente, eu tenho a sensação de que essa luta por valores que são universais, quando se fala, por exemplo, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, quem é que foi o relator da Declaração Universal dos Direitos Humanos? René Cassin. Quem era René Cassin? Um justo filósofo tomista. Justo filósofo tomista. Ninguém percebe que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, apesar de todos os materialistas, esquerdistas, dizerem que não existe direito natural, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma carta de direito natural. escrito por um justo naturalista tomista. E ela é citada por todas as constituições democráticas, etc. O que vale dizer, eu estou convencido de que essa luta, entende? por valores, eles não são conservadores, etc. Não, são valores que são perpétuos. O direito natural é um direito que não muda, o direito de determinados valores que podem, a sociedade mudar e ir de um lado para o outro, mas termina voltando para aquilo que é a espinha dorsal de qualquer sociedade. Então, eu estou, tenho a impressão de que essa luta que é individual, que é de grupos, de sociedade que vão se formando, que é das igrejas que defendem realmente os interesses da sociedade, quer dizer, do ser humano, a dignidade do ser humano, dos governos que possam aceitar esta ou aquela linha de comportamento, de valorização da família, é a luta que nós temos que travar. É uma luta entre o bem e o mal que existe permanentemente. Agora, eu sou otimista que o tempo vai levando, quando se tem a impressão que está tudo se deteriorando, à recuperação de valores. Por exemplo, nós tivemos na própria Revolução Francesa, quando se pensou que tinha abolido definitivamente por causa do iluminismo e religião, todos, houve um banho de sangue, a Revolução, a título dos direitos fundamentais, tinha-se criado a carta mais democrática, a Constituição mais democrática conhecida, foi a terceira grande Constituição, o terceiro nível, que foi a Constituição de 1791, nós entramos na Era do Terror do Robespierre em 92 e tinha-se a impressão que o Deus e a Razão tinha prevalecido, já não podia. E logo depois vem o mundo de santos na França, o Cura d'Arc que passou a ser o padroeiro de todos os sacerdotes no mundo inteiro, entende? E recupera a Rússia mesmo, quando encerrou definitivamente, agora se percebe que a população está voltando. Então, na prática, a sensação que eu tenho é que esses momentos de apagões vêm depois da iluminação. O que não podemos é baixar a guarda, mesmo que fiquem com uns poucos lutando, esses poucos podem salvar. Leônidas com os 300 atrasou a invasão dos Xerxes e Xerxes terminou perdendo também a Segunda Guerra em relação à comunidade. Então, na prática, mesmo que sejam os poucos a lutar, eles terminam irrigando, lançando as sementes e sempre avançaremos um pouco mais. E acho que nós estamos avançando, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos em relação a toda a história da humanidade. Ainda tivemos escravidões, tivemos guerras de terreno, certas chamadas na África, principalmente, expurgos étnicos, mas, na prática, nós estamos avançando em nível de conceitos, em nível de princípios, e eu acho isso positivo. Eu tenho esperança, entende? Agora, não no nosso relógio, no nosso tempo, no relógio do tempo da humanidade. Bom, professor, foi maravilhoso essa nossa primeira conversa aqui no Encontros na Academia, certamente teremos outros, porque esse evento, essa programação, ela vai ser regular a partir de agora e depois vai estar disponível o vídeo na nossa página lá da internet e mando o link para vocês. Eu gostaria que, para terminar, que o senhor deixasse uma mensagem para nós. Olha, a nossa academia é uma academia única no mundo, a academia brasileira de filosofia, e acho que nós temos esse privilégio de ter um belíssimo grupo de pensadores aqui e que nós podemos realmente marcar uma posição. Tenho a impressão que estamos evoluindo com muita rapidez. A cadeira que eu assumi foi de um professor meu, querido amigo com quem eu tenho em diversos livros escritos, falecido, o professor Miguel Reale, que era considerado o maior juro filósofo da história brasileira, de toda a história brasileira, nunca tivemos um juro filósofo do nível do Miguel Reale, reconhecido no mundo inteiro quando foi a trilha de direita dimensional de direita dinâmica, em que o fato, o valor enorme, quer dizer, o processo dialético era um processo dinâmico, permanente, a impressão que eu tenho é que é uma academia que tem que ser extremamente valorizada. Todos nós que estamos com nossos livros, com nossos pensamentos, fazendo questão de declarar a nossa condição de acadêmico da Academia Brasileira de Filosofia, vamos auxiliar esse desenvolvimento. E estamos com um presidente a quem eu faço agora um encerramento, um convite. Eu gostaria de tê-lo num programa meu da Anatomia do Poder, que vai todo domingo às nove horas da noite na Rede Vida, um programa feito com um amigo para falar sobre o futuro da academia. Minha secretaria entrará em contato para podermos aí discutir. Mas a minha mensagem é de me sentir extremamente honrado participar dessa academia e, enfim, poder conviver com confrades e confreiras no nível que aqui temos. Um grande abraço para todos e uma grande alegria ter estado esta tarde com os amigos. Grande abraço, confrade, professor, figura notável, Elis Gandra, e estenda meu abraço nossa confreira sua filha também, que também poderemos chamar, vamos chamar para um outro programa também adiante, certamente, e eu faço minhas e suas palavras à nossa academia. Ela tem ali desde a origem uma coisa muito séria dentro dela, diríamos assim, e nós vamos realizar cada vez mais isso ao longo do tempo. Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua presença na academia, muito obrigado a todos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, né, e felicidades, querido professor Gandra, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe sempre, a todos nós. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, é um prazer rever o professor Ives, foi meu professor, foi meu colega de congresso em Coimbra, eu estou muito feliz em rever-lo e participar desse evento. Doutor Ivi Gá, muitíssimo obrigada pelo convite, espero receber outros tantos, porque é sempre uma honra participar desses eventos junto ao professor Ives, e junto a todos vocês da academia, eu, enquanto licenciada em filosofia pela São Bento, com o Dom Abade e Dom Matias, que é conhecido do professor Ives, me sinto muito honrada e orgulhosa em estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada, e votos de boa saúde a todos, muito obrigada. Obrigada. Eu também, como estudante, quero agradecer a todos, uma oportunidade maravilhosa, estou cursando o sétimo semestre, o sexto semestre na FMIU, e estou muito contente, vou ficar atenta lá no Instagram, a hora que tiver outra, estou aí, eu estou muito, muito, muito feliz e muito emocionada, por estar vendo isso, o Ives Gandra mais uma vez, para mim, é o meu eterno professor, e eu quero seguir na área tributária, então é a minha referência. obrigada, seu Ives, está com Deus, Deus te proteja, o senhor e sua família. Todos nós. Muito obrigado. Obrigada, meus amigos e colegas. E minha secretária, o senhor Ligar, vai entrar em contato para fazermos o próximo programa. Está certo? Está bom. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau a todos. Tchau. 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 Tchau.